Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o editorial da Folha de São Paulo que está causando o maior rebuliço nos meios políticos do país. Porque o editorial, ele traz exatamente aquilo que todo mundo já sabia, mas é uma admissão, uma confissão do próprio jornal que apoiou Lula em sua campanha sabendo exatamente de quem se trata, sabendo exatamente o que ele faria. É como se um jornal como a Folha de São Paulo tivesse o dom de prever o futuro, porque Lula é por demais conhecido de toda a população brasileira, por todos os malfeitos que produziu em governos anteriores e evidentemente muito mais ainda daqueles que lhe conferem apoio, como é o caso desse jornal. Agora, uma coisa interessante antes da gente iniciar aqui a apresentação e o comentário desse editorial, é um primor de realidade. Pela primeira vez, a gente pode dizer assim, um jornal como a Folha de São Paulo, nesse momento que o Brasil está vivendo, faz uma crítica realmente séria, realmente construtiva sobre a situação do governo. Agora, por que a Folha escreveu esse editorial? Porque já não se pode negar a realidade sobre o desastre promovido pelo suposto governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E não adianta dizer, enfatizo aqui, que a gente não sabia que isso ia acontecer. Por que não se muda uma pessoa em tão pouco tempo que já produziu tantos resultados ruins como em governos anteriores do PT? Basta ver o desastre que foi a passagem da Dilma pelo governo da República. Bom, ele hoje defende abertamente o uso do dinheiro público para fazer campanha política. Campanha política de 2024 para as prefeituras municipais, com o objetivo, evidentemente, de reforçar o PT para as campanhas vindoras, as campanhas futuras. O objetivo é fazer com que a democracia seja utilizada como escudo para compra de votos escancarada através de regras que são afrouxadas com a ajuda do próprio Congresso. Porque não adianta dizer ah, o Lula está fazendo um governo ruim sem observar também o papel dos senhores deputados federais e senadores com raras e honrosas exceções. Não basta para o PT o financiamento público de campanha. É preciso que haja também esta utilização indevida do dinheiro público e da máquina pública nas eleições. Mas o editorial, o que é que diz aqui o editorial do jornal Folha de São Paulo? Vamos aqui. Foi publicado na sexta-feira, a última sexta-feira foi dia 27, e diz, aliás, foi publicado na quinta-feira, dia 27, e diz o seguinte. O ministro Fernando Haddad da Fazenda tem trabalhado para conter o crescimento de déficit e dívida do governo. Ocupa-se de convencer o Congresso a aprovar aumentos de impostos e de evitar que os parlamentares explodam bombas que abram mais buracos no casco do navio fiscal. Aumento de impostos para a população mais pobre, diga-se de passagem. Além disso, tenta evitar que seus colegas de ministério contribuam para a detonação. Haddad talvez não imaginasse que o próprio presidente da República disparasse um torpedo contra o projeto já não muito rigoroso da estabilização das contas públicas. Ninguém acredita. Nem o Haddad, nem o Lula, ninguém do governo, o Congresso não acredita, a população não acredita, e eu não sei por que a coisa continua do jeito que está. Lula disse que sua gestão não vai chegar à meta de déficit primário zero em 2024, o que é opinião quase geral. Isso é a Folha de São Paulo que está dizendo. Ele próprio falou, mas a Folha de São Paulo está reforçando aqui a opinião geral de que não vai chegar ao déficit zero. Mas é lógico que ele, como presidente da República, não poderia jamais fazer essa afirmação. Mas Lula afirmou que, entre outros motivos, a meta não será cumprida, pois não haverá cortes em investimentos e obras. Não vai haver corte de nada. Vai continuar despejando dinheiro nos currais eleitorais dos políticos, principalmente aqueles ligados ao PT e principalmente aqueles do próprio PT. Para piorar o estrago e demonstrar o seu desconhecimento do problema, diz o editorial da Folha, ele disse ainda que o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que eles sabem que não vai ser cumprida. Quer dizer, a culpa é do mercado, a culpa é dos empresários, dos geradores de empregos, dos pagadores de impostos. Os parlamentares indiferentes ao destino do país e certamente despreocupados, eles nadam em dinheiro, eles vivem numa ilha da fantasia, despreocupados com o fracasso do governo, eles têm proposto, pautado ou aprovado leis para aumentar a despesa ou reduzir a receita. Colocam ou pretendem colocar na conta federal gastos com servidores estaduais. A fala de Lula se junta a esse ímpeto parlamentar destrutivo, depreciativo. O presidente parece se comportar como um prefeito desinformado. Aquilo que a gente sempre colocou aqui no canal, não é? O PT, ele diminui o país. Ele faz com que o país se transforme numa paróquia, numa província, como se fosse uma pequena cidade do interior brasileiro, do interior nordestino, onde predomina a política dos coronéis, onde não tem transparência, onde não tem limite de gastos da máquina pública para incensar, para estimular candidaturas políticas. Não se importa com as consequências. O seu grande objetivo é, para ele, governar, é inaugurar obras. Não tem nenhuma preocupação com as consequências disso. A de mais, ainda não parece ter aprendido o efeito pernicioso desse tipo de declaração que ele acaba de conferir. Não vai chegar à meta, não é? Governo e país pagarão juros mais altos. A confiança vai diminuir. E a gente sabe que economia é confiança. De fato, fazer com que a receita e despesa se equilibrem no ano que vem, o déficit zero, será difícil. Desprezar uma meta necessária e definida em projeto de lei. Porém, cria e antecipa problemas. Ele sabe que não vai ser possível. Mas você não pode antecipar esse problema. Você tem que continuar perseguindo a meta. Eu lembrei agora da Dilma, né? Vamos chegar na meta, depois dobrar a meta sem saber qual é a meta. Que fique bem claro, diz o jornal, Lula não está propondo um programa econômico controverso. Está sabotando o próprio governo. Além de danoso, é incompreensível. O jornal conclui e nós também concluímos. Lula sabota o Brasil. Lula contra o Brasil. Tony Rodrigues, Além da Notícia.